Cintura de bola, o pancadão da Bahia Gosta de mexer todo dia Diz que já mexeu na dança da motinha Diz que já andou na bicicletinha Agora quer mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha danadinha Mexer na minha pisadinha É da Bahia, meu padrão Essa menina é safadinha E diz que gosta de mexer todo dia Diz que já mexeu na dança da motinha Diz que pedalou na bicicletinha Agora quer mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha, vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha A danadinha, a danadinha, a safadinha Me diz que gosta de mexer todo dia Diz que já mexeu na dança da motinha Diz que pedalou na bicicletinha Agora quer mexer na minha pisadinha Agora quer mexer na minha pisadinha Vem na pisadinha, vem na pisadinha Vem na pisadinha, quero ver mexer doidinha Vem na pisadinha, vem na pisadinha Vem na pisadinha, quero ver mexer doidinha Vem minha pisadinha, vem na pisadinha Vem na pisadinha, quero ver mexer doidinha Vem na pisadinha, vem na pisadinha Vem na pisadinha, quero ver mexer doidinha Boa!